Meu mundo caiu e me fez ficar assim Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem, eu nada perdi Nem a você, nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se o meu mundo caiu Eu que aprendo a levantar Meu mundo caiu e me fez ficar assim Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem, eu nada perdi Nem a você, nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se o meu mundo caiu Eu que aprendo a levantar Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se o meu mundo caiu Eu que aprendo a levantar Se o meu mundo caiu Eu que aprendo a levantar Eu que aprendo a levantar Eu que aprendo a levantar Sei que você me ajuda Se o meu mundo caiu Sei também que não vai se importar Obrigado.